Fala galera, Garcia Júnior aqui em mais um vídeo para o canal GJR Collection. Fala galera, Garcia Júnior. Fala, Garcia Júnior. Fala. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Espero que você tenha gostado Se realmente gostou, deixa aí teu like Se inscreve no canal, comenta aí O que você achou dessas miniaturas Compartilha com a galera e a gente se vê Num próximo vídeo Eu só não sei quando Valeu